Oi turminha do nível 2, mais um início de semana começando e é a nossa última semana de aula. Então a tia Gabi já está no clima de Natal com o meu gorrinho, mas vamos a nossa aula de linguagem de hoje. Vamos estudar mais uma letrinha, que é a letrinha W e ela é uma letra mágica. Ela possui dois sons. Em algumas palavras, ela vem com o som de V, Valber. Em outras palavras, ela vem com o som de U, U e uma. Isso mesmo, ela possui o som de V e possui o som de U. A letra W com as suas quatro formas de imprensa e cursiva. A letrinha W também é a letrinha inicial da palavra Walter. É a letrinha inicial de um nome de um biscoito, o Efe. Foi o biscoito que a fada Vanessa presenteou o homem de lata e que vocês irão colar bolinhas de feltro ou que vocês podem substituir por papel crepom em todas as letras W. Além disso, Iago falou para a fada Vanessa que, com quatro pauzinhos, conseguiria escrever a letra W, maiúscula de imprensa, que vocês vão ver o vídeo a seguir e que vocês também podem fazer em casa, com a ajuda dos seus pais. E logo em seguida, realizem as suas atividades com determinação. Tchau! Então, crianças, vamos colocar em prática, utilizando palitos de fósforos, que vocês também podem substituir por palitos de dente. Nós iremos formar a letra em estudo, a letrinha W, maiúscula de imprensa. Observem. Com atenção. E vocês também podem fazer em casa com a ajuda da sua família. Está aí a letra W, maiúscula de imprensa.